É como se você tivesse um site seu, pessoal, dentro de todos os escritórios dos produtores de elenco. O OPA é uma ferramenta que impulsiona a carreira do ator. Foi muito importante nos meus últimos trabalhos poder usar o OPA. Eu consegui conhecer e escalar um monte de gente que eu não conhecia.